Não é o Maracanã, mas a torcida do Flamengo mostra a força e logo no primeiro minuto o Andrezinho quase começa a festa dos rubro-negros. Não é o Maracanã e por isso o CRB quer fazer bonito pra ir ao Maracanã. Anderson cobra a falta, a bola desvia em Da Silva e mata Júlio César. 1 a 0. Em campo, os alagoanos marcam Felipe em cima. Eles sabem que um pouquinho de espaço é um latifúndio para o camisa 10. Andrezinho recebe o passe e empata. Pouco. Pouco mesmo para um irritado Abel Braga. A diferença de qualidade é muito grande, pô. Agora, pra ganhar você tem que ter alma, tem que marcar, tem que correr atrás. E mesmo com uma atuação criticada, o Flamengo ainda tem um pênalti em Ibsen, ignorado pelo árbitro Antônio Ora Filho. Não é o Maracanã, mas o garoto Diogo de 20 anos jamais vai esquecer esta partida. Aos 50 segundos do segundo tempo, ele chuta no cantinho. Flamengo 2 a 1. Logo depois, o mesmo Diogo, oportunista, empurra a bola para as redes. 3 a 1. Assim a classificação está, está... Hum, Júnior Baiano. Não está mais nada decidido. Leandrinho diminui e põe fogo na partida. Tanto fogo que a bola queima nos pés de Fábio Baiano. E sobra pra Marcinho. 3 a 3. Noite ruim para os baianos, excelente para os alagoanos. Marcinho de novo. 4 a 3. É, tem o Marcinho, né? Conseguiu estragar bem na Copa do Brasil. Agora é só trabalhar pra... A gente lá pra Maracanã fazer uma boa partida lá. Marcinho e o CRB vingam um Fluminense, que no Fla-Flu de domingo viveu a mesma experiência dos rubro-negros. E a história só não termina com o mesmo final, porque Felipe faz uma jogada sensacional pela esquerda. Levanta a cabeça... E Diogo empata. 4 a 4. É espetacular. É emoção, né? Ver a torcida gritando e tal. Eu nunca tinha passado por esse momento, né? Eu nunca tinha feito um gol no profissional ainda. Mas é emocionante. É uma emoção muito grande. Um jogo e vários destaques. Marcinho do CRB, que marcou dois gols. Diogo do Flamengo, que fez três. Ou ainda Felipe e os seus dribles desconcertantes. Mas no empate com oito gols, quem sai de campo como vencedor é o futebol brasileiro. Uma grande partida. Uma grande festa. E de fato, não era o Maracanã. Mas era o estádio Rei Pelé. Precisa falar mais?